Fala corretor de imóveis, Franklin falando aqui pra você. Tô aqui com o Gabriel Hockenbarg. E Gabriel Hockenbarg foi uma pessoa que logo no início da minha trajetória eu estudei bastante. Muita coisa do que eu falo hoje de YouTube eu aprendi com ele. E a gente teve essa oportunidade aqui no Top Brokens, né? De se ver pessoalmente, a gente só tinha contato virtualmente e através dos cursos. E nada melhor do que ele compartilhar aqui algumas experiências e em específico duas ou três dicas que você considera de extremo valor pra que o corretor que você esteja assistindo agora ele possa parar e executar e fazer isso e ter resultado. Na sua palestra você falou muita coisa relevante. Então faz um resumo e fala três dicas de extremo valor pra que a galera consuma isso aí. Show, Franklin. Em primeiro lugar, cara, obrigado de verdade pelo convite. É muito bom estar aqui, é muito bom compartilhar conteúdo com a sua audiência. Eu vejo a preocupação que você tem na gente criar uma... Cara, vamos lá, vamos gravar uma entrevista. Eu preciso criar conteúdo pro meu pessoal. E parabéns pra você que tá acompanhando o Franklin porque eu vejo a preocupação dele em gerar valor, de te entregar realmente aquilo que funciona pra você vender os seus imóveis e tudo mais. Vamos lá, três dicas, cara, de YouTube. YouTube hoje é uma das melhores ferramentas de venda de imóveis. Eu percebo isso claramente, principalmente tendo contato. Que a gente tem mais ou menos umas 250, 300 pessoas talvez nesse evento. Eu tive a oportunidade de conversar com várias delas, principalmente depois da palestra. E muitos vieram me falar, Gabriel, cara, 80% das minhas vendas vêm do YouTube. 60% das minhas vendas vêm do YouTube. Esse mês eu fiz tantas vendas, vieram através do YouTube. Então, se você ainda não tá usando YouTube, cara, a primeira dica é entra com força total no YouTube. Porque os clientes estão lá, eles estão procurando por conteúdos. E hoje o YouTube é uma forma das pessoas fazerem buscas pelas respostas que elas querem em um formato gostoso de consumir, que é o vídeo. Então, é muito mais fácil assistir um vídeo como esse. A gente poderia estar fazendo essa entrevista em texto, escrevendo todas as respostas, mas é muito mais simples de você consumir esse conteúdo em vídeo. Então, se você ainda não tá no YouTube, vai pro YouTube, crie um canal lá, faz todas as otimizações do seu canal. E aí a próxima dica é, começa a gravar vídeo com o que você tem na mão. Só que ainda antes de gravar o vídeo é, pesquise pelo que o seu público tá procurando. Então, existem uma série de técnicas e dicas e talvez o Franklin pode falar sobre isso mais pra frente. Ou talvez você pode procurar algum treinamento que ensina como descobrir o que o seu público tá procurando no YouTube. E encontrou o que o seu público tá procurando no YouTube, agora você cria essas respostas em formato de vídeo. E essas respostas, elas são feitas, cara. Como a gente tá fazendo, vai pra algum lugar, pega um celular, pega um microfone. Pega um espaço legal assim, né, pra chamar, porque chama atenção. Provavelmente você parou esse vídeo, você viu esse cenário legal aqui. Então, você grava onde você estiver. Exato. Produz conteúdo. E quanto mais você produzir, mais você tá aumentando o seu rastro na internet. Porque as pessoas, o que acontece, Franklin? O cara vai lá, por acaso ele fez uma pesquisa por um vídeo no YouTube falando sobre, sei lá, imóveis na sua cidade. E ele te encontrou. Ele vai assistir um vídeo seu, dois, três, quatro, cinco. Cara, provavelmente vai fazer uma varredura em todos os vídeos que você tem no seu canal no YouTube. Então, produza mais vídeos. Produza bastante conteúdo. Tenha consistência na produção. Faça SEO de YouTube. Se você ainda não sabe, dá uma procurada. Como fazer SEO para o YouTube. Para fazer com que o seu vídeo seja uma resposta de algo que as pessoas estão já procurando no YouTube. Essas seriam as dicas. Esse seria um passo a passo que você já pode executar para começar a atrair leads, atrair clientes potenciais para comprar os seus imóveis através do YouTube. Sim. E uma coisa assim que, só para a gente finalizar, que eu observo é que o YouTube te traz uma autoridade. Muito. Porque você está ali se posicionando com os vídeos. E uma coisa que eu vi de uma pessoa e falo, ah, por que você fazer tantos vídeos? Primeiro, o que eu acredito? Autoridade. E você consegue, como você falou mesmo, gerar um remarket através das visualizações que as pessoas têm. Então, você consegue ter esse público, ver que esse público viu você e, através disso, anunciar para esse público. Exato. E segmentar por isso. E assim você está anunciando para um público que já te conhece. Para um público que já tem você como uma autoridade. É aquele chamado efeito Silvio Santos, né? Porque o cara, ele pega e te vê numa plataforma. Então, como ele está te vendo numa plataforma, ele pega e ele cria uma autoridade instantânea em cima de você. E quando ele for querer comprar algum imóvel, ele vai comprar daquela pessoa que ele já conhece, que já se tornou uma autoridade para ele. Então, isso que vai facilitar muito com que você consiga fazer as vendas. Com certeza. É isso. Cara, obrigado por compartilhar esse conteúdo aqui. Bom demais. E curte, compartilha, se inscreve no canal. Procura lá para o Gabriel Rockenbach também. Sim, procura. Eu vou botar aqui o link embaixo para que você possa seguir ele também. Enfim, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.